Você fala o francês da França ou o francês do Canadá em Quebec? Ah, eu ouço muito essa pergunta. Lígia, você ensina qual francês? Bem, eu ensino a língua francesa, mas a gente sabe que em Quebec existem algumas expressões diferentes. E eu vou trazer para você hoje le québécois, a língua de Quebec. Não porque o francês é diferente, mas sim, eles têm expressões diferentes. Então, seja bem-vindo a mais esse vídeo no canal francês com a Lígia. E eu gostaria que você, se souber e conhecer outras expressões québécois, compartilhe aqui com a gente nos comentários. E se você conhece alguém que vai para Quebec, que tem o sonho de trabalhar lá, marque essa pessoa aqui que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para ela também. Bon, c'est parti! Então, eu vou apresentar para vocês le québécois, a língua de Quebec. Lembrando, sim, é francês, mas eu vou mostrar algumas expressões diferentes. Como, por exemplo, carro. Carro lá na França é chamado de voiture. Voiture. E é uma palavrinha feminina em francês. Une voiture. E carro lá em Quebec é totalmente diferente. É en char. Char. Parece car em inglês, já que eles têm uma influência muito grande aí da língua inglesa. Mas também é a origem da palavrinha charret. Charret. Então, carro lá em Quebec, eles chamam de char. En char. Então, se eu falar, nossa, o meu vizinho comprou um carro muito caro. Em Quebec, mon voisin a acheter un char très cher. E lá na França, mon voisin a acheter une voiture très chère. Tem outra expressão aí que também é diferente entre França e Quebec, que é abastecer o carro. Lá na França, a gente fala faire le plan. E em Quebec, aller gazer. Observe, eles gostam de usar as palavras inglesas e transformam em um pouquinho em francês. Então, de gas se tornou gazer. Aller gazer. Então, em Quebec, a gente fala assim, Antes de viajar, eu preciso abastecer o carro. Avant de partir en voyage, je dois aller gazer. Je dois faire le plan. Lá na França, hein? Bom, mais uma expressão diferente que é para chamar alguém de namorada. A namorada na França é une petite amie. Uma amigazinha, uma amiguinha. Não, é a tradução para namorada. Mais lá em Quebec, é une blonde. Blonde. Ah, é hoje, é esta noite que eu vou conhecer a namorada do meu pai. C'est ce soir que je vais rencontrer la blonde de mon père. Então, na França, la petite amie de mon père. Agora, algumas palavras de vestuário que também mudam na França e em Quebec. A regata. Aquela camiseta sem manga, né? A regata na França se chama débardeur. Débardeur. E em Quebec, une camisole. Camisole. Então, quando eu estou em casa, eu uso uma regata muito confortável. Quand je suis chez moi, je porte une camisole très confortable. Là na França, je porte un débardeur très confortable. Outra peça do vestiário também diferente. Camiseta lá na França, t-shirt. Que já vem do inglês, né gente? Un t-shirt. Mas lá em Quebec, a gente usa un chandail. Un chandail. Então, para fazer um esporte, eu uso uma camiseta. Pour faire un esporte, je porte un chandail ou un t-shirt. E o gorro? O gorro lá na França é chamado de bonnet. Bonnet. Que o bonnet lá na França é chamado de casque, tá bom? Então, bonnet é o gorro de frio. Que em Quebec é chamado de la tuque. Que parece toque mesmo. La tuque. Então, quando faz muito frio, eu uso uma touca. Quand il fait très froid, je porte une t-shirt. E na França, je porte un bonnet. E a expressão boa viagem. Lá na França, a gente fala bon voyage. Lembrando que as palavrinhas que terminam com âge, elas são masculinas. Então, por isso que a gente fala bon. Bon voyage. Mas lá em Quebec, eles roubam outra palavrinha do inglês. E falam bon trip. Bon trip. Trip em inglês é viagem. Então, mistura tudo aí. Bon trip aux Etagenies. Uma boa viagem para os Estados Unidos. Outra mistura aí de palavras americanas no meio francês. Agora, lá na França, para falar aquele lanche com uma salsicha, eles chamam de hot dog. Oui, je mange de hot dog. Mas em Quebec, eles fazem a tradução literal, que é chien chou. Cachorro quente. Ai, eu adoro comer um cachorro quente. Je me mange de chien chou. Assim como nós, em português, né? A gente traduz um cachorro quente a um chien chou. Desculpe aí os vegetarianos, viu, Gabriel? Outra tradução engraçada para alimentos é o refrigerante. Lá na França, eles falam de boisson gazeuse, são as bebidas gasosas, ou le soda, que é refrigerante. Mas em Quebec, eles usam a palavra liqueur, la liqueur. Então, se você ouvir alguma criança em Quebec pedindo para beber, ah, je voudrais de la liqueur, não se assuste, ela está pedindo refrigerante. E para a gente terminar agora, no meio de negócios, de estudos, o arroba. Arroba, lá na França, é chamado de arrobaise. Parece bem nós aqui do português, né? Arrobaise. Mas em Quebec, eles mudam completamente. Eles chamam de a comercial. A comercial. Então, é o A do comércio aí. Então, se você desejar enviar uma mensagem, um e-mail para nós aqui do Francesco Alija, você pode enviar para E aí, o que você achou dessas várias palavrinhas e expressões que são diferentes lá na França e em Quebec? Se você conhecer alguma outra expressão, nos conte aqui nos comentários. E não se esqueça de marcar aquela pessoa que você conhece que vai para Quebec. Ah, e que tal se inscrever no meu canal aqui no YouTube? Se você ainda não é inscrito, se você ainda não faz parte dos 100 mil inscritos da família do Francesco Alija, Inscreva-se agora e aproveite, ative o sininho de notificações para você receber todos os vídeos que a gente posta aqui no canal. Então, eu te espero no próximo vídeo. Quero ver você aqui nos comentários participando, hein? Merci beaucoup e à la prochaine! Tchau, tchau!